O Jeitinho Carioca está no ar. Você está na Rádio Muzi. Está entrando no ar, o programa Maracanã do Funk. Apresentação das equipes Xtreme. Estúdio 58, Expresso 54, O Cacetão, Aquários, O Dragão Bolado, O Demolidor, A Cuca, Impiedosa. Realização Carlos Lambão e Liliane Oliveira. Apoio Power System Amplificadores. 100% digital. Power System Amplificadores. 100% digital. Power e amplificadores do Brasil. Power System Amplificadores. Power Subs. Boa tarde, David. E aí, como é que foi o seu final de semana? O final de semana foi agradável, o baile bacana. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Daqui a pouco a gente entra esses comentários aí. Então a gente com a presença do nosso amigo Charlie DJ, da equipe O Demolidor. Boa tarde a toda a rapaziada aí que está ouvindo a rádio. Boa tarde a todos. Beleza? Vamos... De música? Não, vamos passar o nosso telefonezinho do WhatsApp, 21 970 38 9143. 21 970 38 9143. Você pode deixar o seu áudio, a sua mensagem de texto. Audiozinho de 15 segundos a gente coloca no ar. Sua mensagem de texto, seu alô, a gente manda aqui pra você. E é isso aí. Agora a gente vai de música? Vamos de música. Vamos embora. Sequência David. Maracanã, do funk. Oferecimento Power System Amplificadores Aga Light Iluminação Profissional E Thiago Lopes Estúdio A Música A Música A Música A Música A Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É o BAIL que vai parar A Avenida Ziquezira Avenida Brasil Tem tributo ao Chaparral Mais informações aí No decorrer da programação É isso aí, patroa É isso aí Telefone pra contato 2688 828-219-800-8888 Vamos lá pular pro outro lado da poça Pular pro outro lado da poça Hot Music Hot Music informa Já 18 de novembro Todos os caminhos te levam a quadra no Mutuapira Eu falei 18 de novembro Todos os caminhos te levam a quadra no Mutuapira Que são os aços da Hot Music Invocada Quer contratar Hot Music é facinho 21-985-288-12 Ou 21-985-733-4843 Vamos que vamos Alô Niterói Sexta-feira tem Comunidade da Paciência Em Niterói, Equipe Demolidor E também sabadão Tem a Comunidade do Jardim Catarina O bailezinho gostosinho Aquele pique na Equipe Demolidor Grafitado E Domingão também tem aquele baile da Antiga Que a rapaziada pediu É lá no Rio Bonito É o baile que vai falar em Rio Bonito A equipe vai estar lá em Rio Bonito Sacudindo tudo E vamos que vamos Isso aí, telefone pra contato Pra contratar o depuridor É, o telefone de contato aqui é 964-97-6620 964-97-6620 Falar com o Tcholes Eu mesmo, né? Olha aí DDD 21, não é isso? É, DDD 21 É isso aí, vamos pra agenda cuca? Alô rapaziada Pega a visão, ó Dia 15 do nove Aquela festa particular Na piscina do PQD Tem o som da cuca de resenha Pra sacudir e balançar geral Aquela festa maneira Doze horas de festa Piscina, churrasco, tudo liberado Coro com coça Bacana, bacana É, bagulho maneiro E lembrar pra rapaziada Também, também Que dia 17 Tô lá, hein? Dia 17 do nove Lá no clube Vila Laje São Gonçalo Primeira vez Teta DJ lá, hein, irmão? Quero representar Tem o som da equipe A cuca Barulhando geral, valeu? Dia 22 do nove Rapaziada vai curtir O som da equipe A cuca de resenha Lá no metrô da Pavuna Alô Pavuna? Vocês vão conhecer O som da equipe A cuca de resenha, valeu? E dia 8 do 10 Rapaziada vai curtir Rio Parada Funk É o som da cuca Com todo o seu sonho visual Teta DJ barulhando geral Tá aí Só amassando Só E, ó Querendo contratar a cuca Pra levar pro seu baile Só ligar o 96 463 2570 Falar com o meu parceiro Tomé É isso aí Vamos pra agenda Xtreme Lembrando que toda sexta e sábado Tem baile na principal Da Vila do João Com o melhor da equipe Xtreme Dia 9 de setembro Tem baile da Disney No Campo da Vila do João Com o Chefinho e Vugo FK É o bailão, hein? É isso aí É o bailão que vai parar Vai parar Viver as Iquizinas também É, ó Chega cedo Chega cedo Que depois de meia-noite Ninguém entra mais não É, ó 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 É isso aí Dia 23 de setembro Tem também no Campo da Vila do João MC Daniel e Oruan Dia 13 de outubro Tem baile da Disney No Unidos da Favela Lá no centro de Niterói E pra contratar a equipe Xtreme 21 9 80 0 0 8 8 8 8 Nesse telefone você contrata Estúdio 58 Xtreme O Cacetão Expresso 54 E Aquários Beleza, é isso aí Vamos de agenda da Aquários Aquários informa Sabadão agora Todos os caminhos te levam Largadão Aliás, via show de Macaé O couro vai comer lá Via show de Macaé Forte abraço a gente deizada Lá de Macaé Que tá todo mundo ligado aí Também Dia 15 de outubro Todos os caminhos te levam O Clube dos 500 Bailão de primeira qualidade Bailão de primeira qualidade Bailão de primeira qualidade Com a equipe Aquários Equipe Acoisona Estúdio 58 Espalha pra geral Chega cedo Tem promoção de ingresso Promoção de bebida Decorrendo a semana A gente tá falando aí Contra a tal Solzão da Aquários Facinho 980008888 Falar com o patrão Não é bom Patrão Liliane É isso aí Já começou Os alunos já começaram aqui Um alô pro DJ Teta Ronaldo da Vila São Luís Botou aqui ó Que sequência Nota mil Valeu, valeu, valeu Essa sequência Foi escolha do patrão Foi pedido Um pedido muito especial Que foi atendido Do patrão E gostaram da sequência E Russão Nosso colaborador Forte abraço a Russão Piscinal Nosso parceiro aqui né Piscinal tá parado Piscinal tá parado Piscinal tá parado Piscinal tá parado lá O rádio tá todo volume lá Tá todo volume lá E daqui a pouquinho A gente bota os áudios do pessoal Beleza, vamos de música? Vambora Beleza, vamos lá Maracanã Maracanã Do funk Oferecimento Power System Amplificadores H-Lite Iluminação Profissional E Thiago Lopes Estúdio Piscinal tá parado Piscinal tá parado Piscinal tá parada AQUARIOS ALEVARIA A CUCA INVIADOSA O MELHOR SOM DO BRASIL What you gonna do when you get out of jail? I'm gonna have some fun What do you consider fun? Fun, natural fun I'm in heaven With my boyfriend My laughing boyfriend There's no beginning and there ain't time Time isn't pleasant in that dimension You'll take my heart When I'm walking Rolling and rocking It's one time I'm glad I'm not a man Feels like I'm dreaming But I'm not something I'm in heaven With the maven Of mutation Plantains musicians such as Bootsy Collins Raise expectations to a new attention No one can sing Quiet like smoke, smokey rock and sun Extreme Up, put, there is Stress, 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 stress Red is expanding with Small and Robbie Ups, mama, zeta Ups, mama, zeta Ups, mama, zeta Ups, mama Ups, mama, zeta Oh, what we did Boy, I think what's missing Why, sure, I'm missing But when you hold me in his arms We went insane when we took cocaine What do you think about drugs? Ah, yes, I don't know if he did Ecstasy Oh, did you say drugs? Stepping in a rhythm to a Curtis blow Who needs to live when your feet just go When they hit me down Who needs to live when your feet just go Bohin, 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 Bohin Who needs to live when your feet just go Bohin, 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 Bohin James Brown James Brown James Brown James Brown Oh, baby, moly dog Essa é a Estúdio cinquenta e oito Unidade em som Aquários Aquários O som que devasta Outra A Estúdio cinquenta e oito A Estúdio cinquenta e oito E oito Cos 나와 Oito Oito A Estúdio cinquenta e oito Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Valeu. Boa tarde, família Maracanã do funk. Bob nego na área. Os bichos e ative o sininho. operaram por escuro e ative o sininho. E ative o sininho. Quero mandar a voz. Quero mandar a voz. sacode. Depois a gente vem com a agenda. ou vou fazer a agenda agora, patroa. Não, não, não. Vamos só mandar um alô para o Marquinhos Barra Mansa, que está ligado no programa. O pessoal do Bob Nego também mandou aqui. Somos da área dos bichinhos da Parmalat. Bichinhos da Parmalat. É. Juntar os dois, está vendo? Verdade. Já a missão na área também, mandando um abraço para todos os montadores da equipe Acuca. Ele também faz parte. E para um abraço para as demais equipes também. Está sincronizado aqui na melhor. É isso. Valeu, Jaime. Tamo junto, molecão. Lucas aqui de São Lourenço, sul de Minas Gerais, também está ligado aqui. Mandando um alô para geral para todo mundo do Fazenda dos Mineiros. E é isso aí. É isso. Mandar um alôsas aí. Grande Hugo também. Hugo. Um abraço também. Grande Júnior. Alô, Júnior. André Geral Curtinho, no programa da equipe Acuca. Ô, Teto, ô, Teto. Mandar também um abração aqui para a minha filha que está aqui, né? Está sintonizada na rádio. Está até mandando mensagem aqui. Alô, Yasminho. Papai te ama, minha filha. Beijão, hein? Valeu, Yasminho. Não pode esquecer. Está conectado. A gente manda. Vamos embora. É, meu filho também. Meu filho também, Matheus. Tamo junto. É isso aí. Vamos embora. Esse é o Maracanando Funk. A partir de agora, nosso amigo DJ Teta da equipe Acuca fazendo aquela sequência bacana para vocês. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. A Cuca em Piedosa. O melhor som do Brasil. A Cuca em Piedosa. A Cuca em Piedosa. There's a party in the rocks that you'll be rocking tonight So bring your body with you, baby, guys, I'll make you feel right It's a pretty celebration of a natural kind And the pleasure of your experience will blow your mind Extreme O PUTEIRIS Cause this guy's diggin' it all by everybody You'll be dancing to that beat on the floor Okay, party people in the house Okay, party people in the house Okay, party people in the house Party 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 EQUIPI Tope mundo EQUIPI 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 Tchau, tchau A Rucas Impiedosa O melhor som do Brasil A Rucas Impiedosa O melhor som do Brasil Equipe O BEMONIDO A Rucas Impiedosa 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 B.J. 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 B.J.